Eu ainda tenho a chave nesse lugar. Foi aqui que eu descobri o significado da morte. Michelle, se você não quiser, a gente pode parar. Não, vou continuar, professora. Eu sinto que eu preciso continuar. Eles estão lá na mesa. A mesa? Será que eles já fizeram um contato? O que seria esse contato do quinto grau? É a ligação entre nós seres humanos e uma entidade. Uma entidade? O que seria essa entidade? Eu não sei muito bem. Você sabe, Miriam? Não tenho certeza. A única certeza que tem é que não faz parte da nossa dimensão. Quando eu estive aqui, a minha Elidia disse que o contato do quinto grau deveria ser feito para transmitir um código. Código? É, uma informação que mudaria o rumo da humanidade. Mas será que já fizeram esse contato? Temos que ver. Eles estão dobrados? Não, eles estão mais esperando. Eles estão dobrados. Foram purificados. Purificados? É. É um ritual de limpar o corpo. Mas e para que, Michelle? É se usado. O contato do quinto grau só pode acontecer se esses corpos aqui na Terra estejam limpos de germes e bactérias. A entidade não pode descontablar. Essa entidade não é espiritual. Ela é sim. O professor está certo, Michelle. Essa entidade não é espiritual. Não é? Não. O professor Roberto tem razão. Onde está meu pai? Seu pai não está mais comigo. E você, Michelle? Qual o preço da sua traição? Se você não tem uma resposta, eu tenho. Atenção central! Eu preciso de reforços aqui na... Não, não, não! Deixa que chame a polícia. Mas eles vão estragar o projeto. O contato já foi feito. O gênio já saiu da casinha. Vocês não podem fazer isso. Vocês estão cometendo um crime contra a humanidade. O código já foi passado. O contato com o quinto grau já foi concluído. O contato já foi realizado? O código está onde? No lugar mais profundo que só eu tenho acesso.